Eu sempre vou, nunca chego Pode ser tarde ou cedo, o tempo passa e eu vou Seja por terra ou voando, debaixo d'água vagando O movimento é sossego Rodoviária, aeroporto, é onde eu me sinto bem Ninguém se enfara ou se cansa, tudo não vai e vem Só se despede e descansa, leva a vida no além Com quem é a próxima dança? Desde pequena é assim Vestindo luto ou carmim Do trampolim eu pulei Mais longe ou perto do fim Só não viajo de mim Pra onde vou eu não sei Rodoviária, aeroporto É onde eu me sinto bem Ninguém se enfara ou se cansa, tudo não vai e vem Só se despede e descansa, leva a vida no além Com quem é a próxima dança? 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 Com quem? Com quem? Com quem é a próxima dança? 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 Amém.